Música 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 Como um bus Desculpa, mas o jogo ficou à frente da nossa amizade F*** você, cara Eu estava a fazer-te um b**** Você vai me fazer famoso? Not now, b**** Agora já nem vou usar as tuas músicas F*** você Música Queres a Copyright? Frisões Processa-me Olha que eu trabalho na mesma companhia onde trabalho o Snoop Dogg Mal... barulho lá fora é que não Vou gravar E minha cadeira está a fazer um barulho desgraçado A tua cadeira está fazendo um barulho? Você está fazendo um barulho? Não sei, che, é para ser da margem, sei che, che Che Uaah! Como um bus. E está rompido. Fair. No nhi nada. Não sou muito fã de SpongeBob. Ja tínhamos--"Para das trocunas?" Jodoxa! OULEDA-FIL會 yarogle moca! Porquê? Ah! Boa voz. Boa pessoal de falar. Noo. Quantidade de cores. Estou a casa de banho Chegaste a me matar, traidor, traidor! Crusty Burger e há burgers por todo lado Crusty Burger Chumbucket Já entraste? Crusty Burger Não, não, acho que o posto foi... Não faz download o mapa inteiro Oi, oi? Ah, já está, já está, já está, já está, já está a entrar Ketchup é um traidor, Ketchup é um traidor Como é que... ah? Quem é este? Ketchup! Ketchup! Eu estou a te ver Ketchup! Eu quero ser teu amigo Ketchup Pum, pum, pum Você quer ir, bicho? Wow, ele é traidor! Wow! Não vale, tens de leque do teu lado Que chaste deste jogo é que não dá para fazer headshot? Dá, dá Eu tentei fazer headshot e não deu Mas é porque tu... ohhhh Peraí, porque é que eu não estou a conseguir apanhar esta Sniper? Ah, eu ainda sou... ohhhh Suspectator outra vez Ah, Crusty Krab Está realista, é assim o Crusty Krab, é fixe Estive dentro da cozinha do Spongebob Olha, chamei um detetive Ok, o secretário do... do Mr. Krabs Eu gostava de ser detetive mas eu sou só inocente As casas de banho, ok Estou a chamar detetives para os corpos todos Estás aqui? Estou a chamar detetives para os corpos todos Os corpos todos Ninguém faz mal no mapa Peraí, faltam... seis pessoas Chum Bucket Chum Bucket? Chum Bucket não tem nada, ok? Shushman Como é que eu estou a levar danos a esta? Ah, alguém tinha uma arma Ah... 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 Esta música, não é? F*** Não sei que música é Isto é tu traidor, de certeza Yeah Treador Juini Nunca sou traidor Eu que tenho tanto jeito para matar pessoas Meu, este mapa faz doer os outros Realmente um bocadinho Oh my god, onde são as armas? Agora também estou a ouvir esse som O pessoal foge todos uns dos outros, não é? Não Out of Melee Isto é só crowbars, não há armas? Há armas, também sei onde é que elas estão O que é o DNA Scanner? Ah... Eu não sei Ainda sou Ainda vou ser porçado por causa desta música O detetive mata os traidores? Toda a gente pode matar... Ai, esta sola Mas o detetive tem que matar os garros? Tem que descobrir quem é que eles são É este som, tirem isto Não Não Onde é que estão as armas? Ai, a correção de cor que o jogo faz E lá Onde é que estão os garros? Ai, deram um estalo Deram um estalo O que é que estão a bater? Ah, de fumo E por onde chamo-me eu posso dizer Era eu detetive Morrestes? Sério? Sim. Eu não sei usar aquela merda do DNA Detector e coisa-se. Au! 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 Estou a arder! Estou a ouvir! What the fuck? Au! 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 Dois. Só é que não consigo apanhar armas. Quantas pessoas é que faltam? Falta só este gajo. Ele tem uma arma. Lobot. Você é terrorista? Tipo... Isto é estúpido. Eu não consigo apanhar uma arma. Primeira vez que sou traidor. Não consigo apanhar uma arma. Mapa de merda. Preferia o outro. Estava cheio de armas. Estava a ver que não acabavam. A seguir temos de votar para acabar o jogo. Para ir à retação aliás. Sim, por favor. Eu não sei onde é que estão as armas, a sério. ... Pessoal arranja tipo uma acrésio. Mas eu não sei onde é o som... Meu! Opções! Áudio. Vum da música. O que é que isto não dá para tirar? O que é? A música? Fais parte do jogo? Fais parte do mapa? I swear to goodness! I don't play this joke! I'm losing the crack of crap! Ow 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 ow! Como é que estão cortes? A sério, eu ou vou matar alguém ou me desmata. Relaxa na nada dentro da casa do bem. Como é que eles abriram as portas? Carregas não é. Mas a carregar é bocado. Mau. Mau, mau, mau! É lá, só uma coisa lá dentro. Não sei. Eu sei que eu já te vi, esperto. O que é? 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 O que é que eles não te convidem a fazer? Que merda! É sério, eu não gosto deste mapa. É só melee, praticamente. Ok. O volume do jogo. É se foda o jogo. É se foda o jogo. É se foda tudo. Plup, 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 plup! Ah... Um crédito de equipamento para a sua performance. Doce. Sim, tipo... Eu sei que não posso usar o chat, mas eu quero fazer RTV. Bitch, eu quero fazer RTV. Agora tu já foi. Não, não estáis vivo. Friends... Kill. Cool. O que é que está a falar? O que é que está a falar? Epa, agora este som todo... Este silêncio todo está a matrofiar. Ninguém é um traidor. Uhum. Uhum. Oh, é isso mesmo. É isso mesmo, meu Deus. Estas cores. Living in the sunlight, living in the moonlight, having a wonderful time. Estou fazendo mute. What the fuck is that? Eu não entendo como é que funciona o movimento. Eu não sei... Eu não sei como é que este movimento funciona. Ok, não percebo mesmo. Prestar aí! Estou a possuir. Come, come, get over here, bitch. Holy shit. Eu acho que já apanhei aqui outro detetive também, dentro da cabina aqui do... Uhum... Ele é irreputável. Este era inocente. Mata alguém, meu! Deixe de ser um vagina cake. Oh! Já morreu um terrorista. Um traidor. Morreu! Highstar has done nothing. O quê? What? You fucking fuck! Meu, a sério? Quando é que aparece a votação? Como é que isto funciona mesmo? Não percebo. Player are the weapons! Queres ver já a pessoa aparecer aí com armas? Olha, o... Ah não, aparecia. Será que há cenas atrás do Chum Bucket, mano? Não, fui lá a bocado. Wow! Ele está a pegar no hambúrguer. Acho que dá para pegar no hambúrguer. Já, mas qual é que é a tecla? Acho que já sei, é com o Magneto Stick. Yeah, yeah. Olha, olha, olha. Já há pessoal com armas. Onde? Onde? Não sei, mas alguém... Alguém tinha uma metalhadora. Yeah. Não! Queria aquilo. Eu só sou eu que não consigo abrir portas na casa do Anno. O que é que ela não é? Não consegues? Não. O que diabos? Eu quero uma arma. Quero outro mapa. Estou farto deste já. Não. Espera. 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 Um lá fora. É lá, porquê está-te a ter ordem? Onde é que veio este Apocalipse? Ainda está a dar música. Mhm. Oh, por que o mais? Tu sabes algo que eu não sei. Quem és tu? Ahh! Tu és traidor! Diz-me que aquele é traidor para o pay matá-lo. Não sei, não sei. Onde é que tu estás? Estou no... Crabburgers. Ah, morri. Foi o Highway Star. E não faço a mínima ideia como é que eu morri, acho que foi um headshot. Não, eu sou pacífico. Não, eu sou pacífico. Eu sou pacífico. Ah, eu sou pacífico. Eu sou pacífico. Não. Também me estou de ir atrás de... Eu sou pacífico. 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 Não tens armas atrás, não tens armas atrás. Já foi tudo apanhado. Oh! Obrigado. Não, 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 não. Eu sou pacífico. Apanhas satana, apanhas satana. Não passei. Oh, que merda. Esse Highway Coisa é o... É traidor. Não, não, não. Mas onde é que eles vão buscar estas armas? Cheats. 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 Deixa-me despreitar dentro das casas do banho. Barril. Barril com burger. Não, também não tem lá nada. Vamos à procura de compartimentos secretos. Não. Modesty's Wimp. Wimpy. Lolo, há mensagens secretas. Ah, sim, já vi, já vi. Lolo, what? Dentro da cabine do Mr. Krabs. E aqui? The Krusty Krab. O chacha é o Chumbucket não tem nada. Se fixar o Chumbucket ter alguma coisa. Oh, mas estou completamente arrependido de ter escolhido este mapa. Fogo. E eu não consigo fazer RTV. E dá para fazer RTV? Normalmente, tá. Este mapa é especial. Este servidor é especial. Talvez temos de mudar este server. Não percebe como é que a gente se movimenta. Eu não percebo. Já desisti. I'm good. Queres arranjar outro server? Ah, quero um mapa com mais coisas mesmo. Com mais armas. Vou arranjar outro server. Encontrar servidores. Internet ttttt. Tiri. Tires. Atualizar rapidamente. 28... Ainda está a atualizar. Vá lá pá, apanha o Iway Star. Que merda. 2832. Junta-te aí ao meu server. Estou indo. Agora, bicho. Diga agora. Minecraft? Minecraft? É que tu estás Minecraft? Não existe, senhor. Original? Original. Cool. Temos que jogar Minecraft, cara. Sim. Vamos fazer uma mensagem. Tchau, tchau.